Olá, seja bem-vindo à sua área de membros. É um grande prazer ter você aqui. É assim que eu recebo meus alunos, tá? Aqui você vai ter um vídeo de apresentação dentro da área de membros, tá? Depois você vai conferir todas as aulas liberadas módulo a módulo, tá? Um conteúdo totalmente dividido, onde você vai ter o acesso passo a passo, tá? Nada de burocracia, nada daquela parte de leis, aquela parte técnica de artigos, tá? Vamos conferir agora, então, como que está dividido esse treinamento? Eu dividi por módulos, tá? Cada módulo é um passo que você vai estar dando à frente, tá? E em vários módulos você vai ter a parte prática e contar com o meu apoio. E depois, fora os webinários que a gente vai estar fazendo aí, pra você poder tirar todas as dúvidas referentes a cada módulo que você vai estar vendo, tá? E aqui no módulo 1 é o como é certo, passo a passo, tá? Você vai aprender todos os procedimentos pra colocar o seu negócio rumo à legalização, tá? Então você vai aprender os primeiros passos rumo à legalização, o tipo de empresa, o tipo de tributação no Brasil, desvendando o caminho da burocracia e o que compensa mais ser pessoa física ou jurídica. Uma análise aqui pra você poder analisar e entender o que vai compensar mais para o seu negócio digital. Esse é o nosso módulo 1. Módulo comércio certo, passo a passo. No módulo 2 a gente já vai dar um passo mais à frente, tá? Então aqui a gente vai estar tratando um pouco mais pra você poder entender como que você pode estar descobrindo o caminho pra você se legalizar, tá? O que é melhor para o seu negócio digital, tá? Tem que ser um planejamento, tem que ser algo perfeito para o seu negócio. E cada tipo de negócio envolve um tipo de análise, né? E aqui você vai conseguir fazer essa análise, tá? Então dentro do módulo 2, você vai aprender no início da sua jornada como empreendedor digital, fazer, analisar quanto que realmente você começa a correr risco durante a Receita Federal, quais procedimentos tem que estar fazendo, né? Na aula 2 você vai verificar como funcionam as plataformas de pagamentos e recebimentos digitais. Não é ensinar você a utilizar a plataforma, tá? Mas eu vou te passar todos os procedimentos ali de quais informações essas plataformas enviam para a Receita Federal. O que que essas plataformas colocam você em risco se você não saber os procedimentos corretos, tá? Das informações que são enviadas para a Receita Federal. É isso que eu vou estar te passando. Você vai aprender também a entender quando que gera imposto nas operações que você faz. Qual que é o momento, o fato gerador do imposto? Vamos fazer aqui 3 estudos de caso e é onde você vai entender, fazer uma análise completa das situações tributárias. Vamos abrir uma aula aqui só para você entender. Tá vendo aqui, ó? Essa é a aula, tá? E aqui você pode ver pela tela aqui que a gente trabalha muito com planilhas. Essa aula aqui, ela tem 26 minutos e a gente faz uma análise ali junto com os alunos, faz essa análise, depois tem acesso a essa planilha, né? Para você baixar para o seu computador, tá? E você mesmo vai fazer o seu estudo de caso. Você vai colocar os valores aqui do seu faturamento, analisar e a planilha já faz os cálculos para você, tá? Eu coloquei aqui vários exemplos práticos que é para encaixar para todo tipo de faturamento aí, tá? Então você consegue fazer essa análise sozinha. No módulo 3, você já vai ter dado um passo bem maior à frente. Aqui você já vai aprender todos os conceitos iniciais de tributação, tá? Então você vai aprender a criar a sua base de dados para análise tributária, fazer o mapeamento completo da sua situação de empreendedor, coletar os dados do seu rendimento, que tipo de dados que são tributários, que tipo de dados que não são tributários, quando é tributado, enquadramento fiscal correto, projetando seu enquadramento tributário, entendendo o tipo de empresa ideal para o seu negócio. Olha que aula interessante essa. Nessa aula você vai entender qual que é o tipo de empresa que você deve estar buscando fazer a abertura, tá? Então, nessa aula, uma aula totalmente de 5 minutos, que dá todo o caminho para você, tá? Definindo o tipo de empresa, definição do ramo de atuação, definição da sua atividade, definindo o enquadramento tributário. É um material totalmente elaborado de uma forma bem fácil para você entender todos os procedimentos. Aí eu volto a te dizer, você realmente vai se tornar um empreendedor totalmente legalizado. Módulo 4, mão na massa, legalizando e tributando seu negócio como pessoa física. Se você quer continuar o seu negócio digital como pessoa física, aqui você vai aprender todos os procedimentos, tá? Produção e legalização da tributação na pessoa física, obrigações de um empreendedor digital pessoa física, atividades permitidas para trabalhar como pessoa física, tributação na pessoa física como funciona, cuidados necessários de um empreendedor pessoa física para não ser pego pela Receita Federal, né? A questão aqui de como calcular os seus impostos no carnê-leão ou se calque, tá? Todos os procedimentos que você precisa 100% para trabalhar como pessoa física e se manter legalizado. Só que você já economiza uma quantidade de imposto aí considerável. No módulo 5, aí esse módulo é fora do normal, tá? Esse é óbvio, para você ver, tem 16 aulas esse módulo. E o que fala dentro desse módulo? Não é pela quantidade de aulas, mas sim pelo conteúdo que você vai encontrar aqui dentro. Se você busca ter o seu CNPJ já e criar a sua empresa MEI, se você fatura aí até 60 mil reais por ano, um empreendedor, um afiliado, um produtor, dependendo da sua atividade, aqui eu mostro todos os procedimentos que você tem que estar fazendo, tá? Para legalizar e tributar seus rendimentos como empresário MEI. Então você vai aprender na prática, está tudo na prática aqui, não tem nada de enrolação. Abrindo um MEI, procedimentos sociais, as atividades que você pode estar utilizando dentro do empreendedorismo digital, a questão do limite, se você ultrapassar o que acontece, como você tem que estar fazendo, abrindo um MEI na prática, aqui a gente acessa o portal do empreendedor, eu faço junto com você na tela, você não vai ter como errar nada, nenhum procedimento, tá? A questão de emissão de nota fiscal, a questão de recalcular guias em atraso, finanças na prática para o microempreendedor, e essa aula do vídeo 15 aqui é muito importante, a questão aqui da tributação dos rendimentos quando você recebe pelo seu CNPJ, tá? Nem todos os rendimentos recebidos pelo CNPJ é 100% isento. Então aqui eu falo todos os procedimentos, como tributar, qual que é a parte isenta, como que você faz com a parte que não é isenta, que tem que recolher os impostos em cima, como recolher esses impostos, uma aula onde vai te proporcionar uma economia muito grande aí, você aplicando corretamente esses procedimentos, tá? E aqui no módulo 7 é um módulo sobre questões de importação de produtos, se você já trabalha ou tem interesse em estar fazendo importações, seja importação direta ou por dropship, ou através do importa fácil dos correios, né? Você vai aprender totalmente 100%, tá? Então 6 aulas aí ensinando para você todo o espaço, para você ser um importador, trabalhando dentro da legislação e tendo noção de como funciona toda essa parte. Olha, legislação sobre o comércio exterior, o primeiro espaço para o computador, importar através dos correios, importar através dos correios, não importa fácil, né? Importando como pessoa física, dropship, o que é e como funciona, importando para revender, tá? Todas as aulas bem práticas, e as aulas que tem materiais aí, né? Algumas aulas eu anexo os materiais que fazem parte da aula, tá? Então tudo de forma bem fácil para você. O módulo 8, o módulo 8 é um módulo que você vai conhecer e eliminar todos os riscos do seu negócio digital, tá? Dependendo do tipo de risco, que você vai descobrir o caminho realmente para poder identificar os riscos ocultos, sonegação, o que é, como não cometer esse crime de sonegação, maiores erros cometidos por 90% dos empreendedores, como eliminar os riscos e não ser presa fácil da Receita Federal, multas aplicadas pela Receita Federal, como não ser penalizado, se for notificado pela Receita Federal, o que fazer, como agir, eu te dou todos os posicionamentos, toda a citação de todos os procedimentos que você tem que estar fazendo, tá? Não tem como você ser pego pela Receita Federal, tá ok? Desde que você siga todos os procedimentos, né? O módulo 9 é o módulo final onde eu vou ajudar você a elaborar o seu planejamento tributário na prática, tá? Então aqui, dentro da aula, eu passo todos os procedimentos que você precisa estar sabendo para poder estar executando o seu planejamento tributário em uma aula onde você não vai ter o passo a passo para você, faço mostrando diretamente na lousa para você ter todo o acesso de como que você vai estar fazendo o seu planejamento tributário. Nenhum tipo de conteúdo para dificultar o seu dia a dia, tá? Tudo conteúdo prático e onde você realmente vai poder estar colocando em prática com muita facilidade esse conteúdo. Depois tem as questões aí dos webinários que eu vou estar realizando juntamente com você. Quatro webinários, tá? Que é dado como bônus. E conforme você vai estudando aqui, a cada 15 ou 20 dias aí, a gente vai realizando o webinário referente aos módulos, tá? Então a gente faz um webinário do módulo 1 e 2, depois um do módulo 3 e 4, depois um outro do módulo 5 e 6, 7, 8 e 9, o outro webinário. E aí a gente junta todos os alunos ali dentro de uma sala para fazer um bate-papo e aí você tem toda a oportunidade de estar postando, né? Mandando as dúvidas que você tem referente a essas aulas e eu vou estar respondendo para você ali e a dúvida de um outro aluno vai servindo para responder a sua e aí a gente faz aquela conferência, aquele bate-papo em grupo e realmente é como se fosse uma consultoria VIP, né? Você pode solucionar todas as dúvidas ali conforme você vai estar estudando, tá? Seu negócio de tal só fica errado se você quiser a partir de hoje. A oportunidade está lançada e aqui também depois tem as questões aí dos bônus, né? Eu vou estar disponibilizando todos os bônus para você aqui, tá? Dentro dessa área e você vai acessando todos os bônus aí conforme eu vou estar liberando, tá ok? E a questão do suporte, como eu já te falei, você vai ter todo o acesso aos meus dados para eu poder me localizar a hora que você precisar e quando eu precisar. É tudo muito fácil bem prático para você estar realizando a legalização e tributação do seu negócio digital de forma fácil sem risco algum. E aí